Olá, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu tô aqui na companhia de Ione e vamos para mais uma aula, né? E pra começar a nossa aula, a gente vai fazer a leitura, uma leitura de leite bem legal, pra gente começar a nossa aula. Então, começa aí se sentando bem confortável, né? Pega seu material, sua garrafinha com água, né? E se coloca aí bem à disposição pra aprender bastante coisa, tá certo? Então vamos lá? A história que eu trouxe pra vocês hoje, o nome dela é O Menino que Tinha Medo de Errar, de Andrea Viviana Taubman, certo? E com ilustrações de Camila Calcini, tá bom? Então, o menino que tinha medo de errar. Olha só a capa, né? Parece que ele tá assim envergonhado, né? Vamos lá ver o que tava acontecendo com esse menino. Vamos lá? Neste livro, você vai encontrar a história do menino Pedro, um garoto bem bacana, mas que vivia com medo. E não era um medo michuruca, de saci, homem do saco ou da cuca. O medo que Pedro tinha era bem mais difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos chamavam Pedro para brincar, de pique-pega ou cabra-cega, pra jogar futebol ou queimado, Pedro dizia, não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação. Melhor não participar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado, assistindo ao desenho animado, e Pedro passava seus dias sozinho na frente da televisão. Quando Pedro foi para a escola aprender as letras e os números, é claro que se viu em apuros, porque aquilo tudo parecia mais difícil que jogar bola. Cada vez que a professora dizia, hoje vamos aprender uma nova lição, olhando. Seus colegas ficavam curiosos, na maior agitação. Mas Pedro, ai, ai, sofria, sofria pensando que não conseguiria entender. E o pior de tudo era o pavor de ser motivo de gozação. Lição nova, depois vem prova. Os pensamentos iam e vinham, tirando sua atenção. Na verdade, só serviam para causar-lhe aflição. Quando a professora pedia, abram seus cadernos. Pedro logo começava a sentir muita raiva. borracha, chorava e espermeava. Tinha tremelique e dava xilique. Borracha, então, não queria nem ouvir falar. É que borracha só usa quem acabou de errar. Copiem no caderno, era a frase mais temida. Só de ouvir, começava a sentir arrepios e calafrios. Só de pensar que teria que copiar um monte de palavras do quadro, Pedro entrava em desespero. Com tantas palavras, é certo que vou errar de montão. E o medo de errar era maior do que medo de bicho papão. Mas houve uma certa noite, que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e, de repente, no sonho, uma fada apareceu. A fada se apresentou. Muito prazer, sou a fada das crianças que tem medo de errar. Pedro não podia acreditar. Já tinha ouvido falar da fada madrinha, da cinderela, da fada dos dentes, das fadas da bela adormecida. Mas daquela fada, por mais que tentasse, não conseguia se lembrar. Olha o foguete, foguete das fadas das crianças que tem medo de errar. A fada foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que nesse passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite, sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam no reino bem distante. Que reino será esse? Pedro viu no portão uma placa interessante. Reino da perfeição. Que reino é este? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou, olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as árvores eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. A fada respondeu com um lindo sorriso. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição, não se permite errar. Por acaso, você conhece alguém que nunca errou? Pedro, Pedro coçou a cabeça, pensou, pensou. Não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e falou com voz macia. Pedro, agora você já sabe que medo de errar é babagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mamãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora, não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimado, Pedro responde animado. Oba! Vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Na escola, então, que diferença? Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é o menino muito mais feliz. Porque entendeu que nesta vida todo mundo é aprendiz. Olha que legal! As autoras, a autora e a ilustradora do livro. Enfim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Vocês curtiram a história de Pedro? Legal, né? Bem interessante a gente ver. Quem aí nunca teve medo de errar? Até a pró, que é adulta, a gente fica preocupado. A gente tenta sempre fazer o melhor. A gente tenta sempre aprender tudo direitinho. Mas a gente não é perfeito. Vão acontecer erros. A gente vai precisar corrigir algumas coisas. Ainda mais a gente, vocês que estão no primeiro ano, na alfabetização. Então, vocês estão aprendendo algumas palavras. É normal vocês trocarem uma palavra com outra. Confundirem os sons das letras. E vai ser preciso usar borracha, vai ser preciso realmente rever o que está escrito. Se a pró que já é adulta, a pró faz isso. A pró também é estudante. E quando a pró escreve algum texto, e aí o professor da pró fala, tem que rever isso aqui. Aí a pró tem que ir lá, apagar, rever. E é normal, faz parte. Como a gente viu na história de Pedro, que ele viu no final das contas, que é aprender, faz parte do aprendizado, a gente corrigir. E todo mundo vai passar por isso. Não é só ele que passava por isso. Então, que legal essa história. Espero que vocês também se aventurem, se arrisquem, em aprender coisas novas. É tão bom a gente aprender coisas novas. E a gente vai continuar aprendendo coisas novas. A pró vai compartilhar aqui com vocês o slide do tema da aula. Deixa a pró abrir aqui. Pronto. Vamos lá. O tema da aula é objetos de uso pessoal. É uma aula de número 81. E uma aula que envolve matemática e ciências da natureza. Tá certo? Então, a gente vai continuar falando dos cuidados com o nosso corpo. A gente vai fazer uma retomada aí, focando nos objetos de uso pessoal. O que são objetos de uso pessoal? São os objetos que só aquela pessoa pode usar. Então, a Pró colocou aqui a escova de dente, o fio dental, para ilustrar que são objetos... Por exemplo, o fio dental, a gente pode compartilhar o rolinho que está aqui dentro. Mas depois que eu tirei o fio e que eu usei o fio, ninguém mais pode usar. A gente tem que descartar aquele fio dental. E a minha escova, somente eu posso usá-la. Então, vamos lá? A Pró vai passar aqui. A gente já fez a nossa leitura de leite, que faz parte de nossa aula. E agora a gente vai discutir sobre os objetos de uso pessoal. E aí a Pró vai retomar o que nós vimos nas aulas anteriores. A Pró já socializou com vocês esse objeto, para que serve cada um deles. A Pró já falou da importância de cortar as unhas, para evitar a sujeira embaixo delas. A Pró já falou da necessidade de pentear os cabelos, lavar os cabelos, para evitar o piolho, evitar a sujeira, deixar o cabelo sempre limpinho, cheirosinho, higienizado. E aí o cabelo desembaraçado também, porque quanto mais a gente demora de pentear, mais ele vai embaraçando, vai criando nozinhos. As crianças que têm cabelo grande têm essa dificuldade. As escolas que têm caixas de areia, então tem que lavar com mais frequência, porque a areia acaba coçando, irritando o couro cabeludo. Então tem que ter esse hábito de lavar os cabelos com frequência. Aí a Pró colocou aqui o algodão. Geralmente a mamãe deve usar para tirar o esmalte da unha. Eu também uso às vezes para tirar uma sujeirinha. Então às vezes está brincando com a massa de modelar, com uma tinta, e fica difícil de sair. Aí eu coloco um removedor de esmalte e ele tira da unha com mais facilidade. Também o algodão serve para a gente limpar a pele. Às vezes passar algum cremezinho no rosto, limpar a orelha aqui atrás. Então o algodão é bem útil. A Pró falou também da toalha. Então a criança que leva a toalhinha para a escola. Tem escolas que adotaram protocolos diferentes. Então tem escola que recomendou que as crianças não levassem toalhinha na hora do lanche. Então se sua escola permitiu que você leve, você pode levar, mas lembrando de você higienizar. Assim que chegar em casa tem que lavar a toalhinha. E que também você não pode compartilhar com nenhum coleguinha da sua escola. E nem em casa pode usar. Outra pessoa pode compartilhar com você essa toalha. Tá bom? A Pró também falou nas aulas anteriores sobre o uso do cotonete. Que a gente tem que evitar limpar dentro do ouvido. Ele é recomendado para limpar na parte externa. E com cuidado. Para evitar machucar o ouvido. A escova de dente, como a Pró já falou, que é de uso pessoal. Outra pessoa não pode compartilhar com você. Se você estiver levando para a escola, também outra criança não pode usar com você. E observar sempre a sua escova. A saúde da sua escova. Porque a escova tem vida útil. E o que quer dizer isso, Pró? Quer dizer que quando a sua escova estiver dando sinais de que ela já não está legalzinha, que ela já está começando a ficar bem velhinha, você precisa trocar por uma nova. E quando é que ela dá esses sinais? Quando os cabelos dela começam a ficar todos espetados assim para o lado. Aí essa escova já passou do tempo de trocar. Também é importante vocês observarem a higiene dessa escova. Então, tirar todo o resíduo, todo o restinho de creme dental que sobra lá na escova. Então, tem que enxaguar bem essa escova depois que escovou. Guardar num recipiente em que ela possa ventilar. Mas também não é recomendado que ela fique perto do vaso sanitário. Porque o vaso sanitário a entidade descarga e pode expelir gotículas de água lá do vaso. Então, se a sua escova estiver por perto, estiver descoberta, pode sujar, contaminar a sua escova. Também não é recomendado que fiquem escovas coladinhas uma com a outra. Porque se uma pessoa estiver gripada, por exemplo, pode transmitir a gripe para o dono da outra escova. Tá certo? A escova de cabelo também. O ideal é que não se compartilhe. Nas escolas antigamente, quando a gente fazia banho de mangueira, e aí as meninas, os meninos iam, né? Terminavam o banho, iam pentear o cabelo e ficava aquele troca-troca. Não é recomendado isso. É recomendado que cada um leve a sua escovinha, penteie o seu cabelo lá separadinho para evitar. Porque se um tiver um piolinho ali, que é normal da infância, né? E aí a gente tem que ter esses cuidados de higiene para que o piolinho vá embora. A cabeça da gente fique tão limpinha que o piolinho não queira viver naquela cabeça limpa. Tá certo? Então, a Pró trouxe aqui mais uma vez a tesoura, né? E aí, ó, uma dica importante, né? A tesoura também é um objeto de uso pessoal, né? Geralmente, cada família, né? Não tem uma tesoura para cada membro da família. Tem uma tesoura para a família. E aí, o que é recomendado, né? É fazer a limpeza dessa tesoura. Então, se possível, pegar um álcool, um álcool a 70, né? Limpar essa parte da tesoura, né? Porque se tiver tido algum corte, né? Alguma coisa assim, tira aquela sujeira, né? Às vezes a unha do pé não fica com a sujeirinha. Depois que limpou a sujeirinha do pé, cortou a unha, limpa para que outra pessoa da sua família possa usar. Então, esse trabalho deixa para um adulto fazer, né? Explica para o adulto a necessidade disso. A criança precisa ter cuidado com essa tesoura, porque ela é uma tesoura de ponta e ela é bem afiada, bem amolada, para evitar acidentes, tá certo? A toalha, ó, como a Pró falou, então, recomendada também para a toalha. É cada um da família ter a sua toalha, né? De uso para tomar banho. Sempre fazer a troca da toalha. Terminou de usar, o ideal é que você coloque ela para secar num ambiente arejado, ventilado, tá? Então, pendura lá no varal, no quintal. Ou então, se tiver uma corda na frente, qualquer lugar que bata um solzinho, ou que fique batendo aquele ventinho, é ideal para aquela toalha secar, né? A toalha, quando ela fica úmida, quando ela fica molhadinha do banho, ela fica até com um mau cheirinho, né? Um cheirinho de molhado. Porque ali as bactérias, elas começam a, ó, se multiplicar. Então, tomou um ou dois banhos já, se possível, põe a toalha para lavar e pegue a outra, né? Porque senão o seu corpo não vai ficar limpo, né? E o objetivo da toalha é enxugar. E o nosso corpo acabou de tomar banho, então tem que enxugar com a toalha limpa, né? Senão o corpo vai ficar sujo de novo. Aí aqui a Pró trouxe o pente, né? E também o pente é uma dica que a Pró vai dar, né? Tem que lavar o pente, né? Então a gente pensa que não, não é necessário, né? Mas é preciso lavar o pente, né? Quando a gente não lava ele, ele fica com sujeirinhas acumuladas aqui, ó. Então é bom lavar esse pente, né? Inclusive se alguém da família tiver caspa, é bom lavar também para que não passe, né? Para outra pessoa. Então é bom higienizar também a escova. O cotonete, né? O ideal é que guarde o cotonete numa vasilha fechadinha, né? Para não cair poeira, não sujar, né? Não contaminar esse cotonete, né? Para que você for fazer uso, né? Não levar sujeira para o seu corpo. Então, às vezes a mamãe, quando a criança é bem pequenininha, a mamãe usa o cotonete para limpar o nariz. Então geralmente quem faz essa limpeza com o cotonete é o adulto, né? Porque a criança às vezes não tem um controle. Vocês às vezes não conseguem limpar direitinho aqui a orelha, essa parte de fora e o nariz. Então geralmente são os adultos que fazem essa limpeza. Então lembrar sempre de guardar, ó, em potinho fechado o cotonete, tá bom? Não sei se vocês já observaram na embalagem do cotonete. Ela vem numa embalagem que a gente abre e fecha, né? Porque ele não pode ficar exposto, né? Porque senão, como a própria falou, pode ter poeira, passar um bichinho. Vamos ver outros objetos pessoais. E aí lembrando, né? Quem usou o cotonete, ó, você usou, ninguém mais pode usar ele. Tem que jogar fora, tem que descartar. Diferente do pente. O pente a gente não descarta. A gente usa, né? Limpa para outra pessoa usar. E o cotonete não. O cotonete é de uso pessoal, mas é descartável, né? A gente joga fora. A gente não reutiliza o cotonete, não. A mesma coisa é o algodão. Depois que a gente usou, que a gente limpou alguma parte do nosso corpo, a gente tem que jogar fora também, descartar ele. Certo? Agora, o material, né? Um objeto pessoal que está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Todo mundo aí tem a sua, seja descartável, seja de tecido, né? Então, é a máscara facial. Também é um objeto pessoal, né? Se você tem aquelas máscaras de tecido, cada um da família tem que ter as suas máscaras, né? Então, cada pessoa da família tem que ter as suas máscaras. O ideal é que coloque nome na máscara, né? Para que ninguém use a máscara trocada, a máscara de outra pessoa. Então, cada um com sua máscara, né? Às vezes, usa uma estampa, né? Para dizer, ó, a estampa de bichinho é de tal criança, a estampa de bonequinho é de outra criança. Então, busquem alguma estratégia para identificar as máscaras, né? Então, se for de tecido, observar o elástico da máscara. Quando o elástico começar a ficar folgado, tem que trocar, não tem jeito. Quando o tecido também começar a ficar todo, assim, estranhinho, malenguento, todo, assim, estranho, tem que trocar também, tá certo? E lembrando que não é para compartilhar com ninguém. E agora que a gente voltou para a escola, né? Então, cada criança tem que ter a sua. A única coisa que você pode fazer é emprestar uma máscara descartável, sem ter sido usada. Aí você pode, mas aí depois joga fora aquela máscara, entendeu? Mas na escola, cada um tem que ter a sua. E aí você leva mais de uma máscara para a escola para você trocar, né? Depois do lanche, seguindo os protocolos aí da sua escola, né? A Pro, com certeza, está orientando vocês quanto a isso. Então, observem direitinho as máscaras de vocês, tá joia? Outros objetos, como a Pro já falou, né? A Pro sempre fala da escova de dente porque é bem importante para a nossa saúde bucal, tá certo? Então, lembrar de cuidar da sua escova para ela ficar bem limpinha. Afinal de contas, ela vai fazer a limpeza da nossa boca. Então, ela tem que estar limpa também. E aqui é a escova de cabelo. Lembra que a Pro falou do pente que tem que limpar? A escova também precisa limpar. E às vezes ela acumula cabelo aqui nessa parte. Então, restos de cabelo que caem da nossa cabeça, então tem que tirar também esse cabelo, né? Lavar, se necessário. Se for uma escova de madeira, né? A da minha casa, por exemplo, é essa parte de madeira. Então, quando eu lavo, eu tenho que deixar ela no sol para secar, porque senão a madeira começa a ficar preta, né? E aí vai começando a multiplicar bactérias, né? Nela lá. Então, tem que lembrar de fazer toda essa higiene também da sua escova de cabelo. Um objeto bem importante, ó, que é pessoal, né? Ninguém, você não pode compartilhar esse objeto, que é a calcinha, né? Cada um tem que ter a sua calcinha. Então, na casa, cada criança, se tiver duas filhas, né? Duas irmãs, cada criança tem que ter a sua calcinha, né? E a calcinha da criança, a calcinha dos adultos, tem que ser, ó, separada. Você não pode misturar, tá bom? Outra coisa, ó, a cueca também, né? Então, cueca, calcinha, são objetos pessoais. Então, cada criança tem que ter a sua. Então, o recomendado, assim como a máscara, né? O recomendado é que coloque nome nas calcinhas. Então, geralmente, quando vocês estudavam nas creches, né? As crianças tomam banho nas creches, o recomendado é colocar o nome, não é? Na roupa íntima, nas roupas de vocês, na farda. Então, coloquem também o nome para cada um saber. se tiver mais de uma criança em casa, é bem importante. Se tiver só uma criança, a calcinha infantil que tiver, a gente já vai saber. A cueca que tiver, a gente já vai saber que é de criança. Mas se tiver mais de uma, coloque o nome, né? Para vocês saberem. Se não puder colocar o nome de canetinha, né? De tecido, uma dica que é para eu dar é com tecido, tinta de tecido, né? E vocês escrevam o nome, a letrinha do nome da criança, né? Faz alguma identificação aí, bola com a mamãe, com o papai, uma forma, uma marca de cada criança, né? Outra coisa também que a gente às vezes acha que não, né? Mas é um objeto pessoal, é a meia, né? Então, primeiro que ela já tem numeração, né? Então, tem meias de diversos números. Então, não deveria, né? Estar compartilhando as meias. E, além disso, a meia também, ó, se você compartilhar com a pessoa que tem chulé, seu pé vai ficar com chulé, né? Então, meia é uma coisa que a gente não deve compartilhar, tá certo? A gente, a PRO sabe que quem tem irmão, porque a PRO também tem irmã, né? Tem irmã, a gente sabe que em casa às vezes as meias se misturam, não é? Normal, mas é bom evitar, tá bom? Uma coisa importante, ó, é o óculos. É um objeto pessoal, vocês sabiam disso? Esse óculos aqui da PRO, ele foi feito para a PRO Iane, né? Se eu pegar o óculos de Ione, por exemplo, e botar no meu rosto, não vai ficar legal, porque o meu óculos, ele tem o grau próprio para o meu óculos, o grau que vai me ajudar a enxergar. O de Ione já vai ter outra numeração, né? Vai ter outras questões, então não vai caber no meu olho, né? Não vai servir para o meu olho, né? Então, cada um, né? Quem utiliza óculos, cada um tem o seu, né? E quem não utiliza, brincar com óculos não é legal, né? Porque pode prejudicar a sua visão, né? E ainda mais agora, em época de COVID, né? A gente sempre fica pensando nisso, né? Mas sempre teve esse risco, se uma pessoa tiver, por exemplo, conjuntivite, pode passar por meio do óculos, então tem que ter todo esse cuidado, nada de compartilhar óculos de outras pessoas, certo? Outra coisa também, ó, travesseiro, é um objeto pessoal, né? Tem gente que não gosta de dormir com travesseiro, mas quem gosta, né? É cada um, o ideal é que cada um tenha o seu, né? Porque de noite, quando a gente está dormindo, a gente transpira, nossa cabeça transpira, né? A gente às vezes baba quando está dormindo, então, já pensou você dormir com o travesseiro de outra pessoa que babou, né? Então, cada um tem que ter o seu travesseiro para evitar justamente isso, né? É uma falta de higiene você dormir com o travesseiro de outra pessoa, né? Que transpirou, suou durante a noite, né? Então, cada um deve ter o seu, tá bom? E lençol também, né? Então, aquele lençol que você está usando, só você pode usar. Depois que lavar, você pode usar outro que outra pessoa usou, mas aquele que está usando no momento, só você vai usar, né? Por esses motivos que a Pró falou também do travesseiro, né? Então, você está ali coberto com o lençol, a gente nem pensa, né? Às vezes a gente toma banho, né? Antes de dormir, mas a gente caminha pela casa, né? Tem criança que passeia antes de dormir, brinca antes de dormir, não toma outro banhinho, eu tenho certeza disso. E aí a gente vai dormir, nosso corpo transpira, né? O nosso pé que estava lá no chão transpira também. Então, o lençol vai ficando com a sujeira do nosso corpo. Então, se outra pessoa usou aquele lençol que você já tinha usado antes de lavar, né? Vai ficar com sujeirinhos do seu corpo, no corpo dele também. são objetos pessoais esse aqui também, né? E aí depois que você usou e lavou, outra pessoa pode usar, combinado? Vamos escrever rapidamente aqui alguns nomes de objetos de uso pessoal, aprovar e interromper. Nós vamos escrever alguns dos objetos, tá joia? Pronto, então vamos lá, ó. Vamos lá escrever o nome dos objetos que a gente viu, que são de uso pessoal, ó, escova, deixa eu botar maiúsculo, escova de dente. É um objeto de uso pessoal, tá certo? Outro objeto que nós utilizamos durante o dia que são objetos de uso pessoal. Travesseiro, vamos falando aí, travesseiro, meia, né? Meia, calcinha, ó, cueca, óculos, o que mais que a Pró falou? Escova, né? De cabelo, garrafinha, né? Quando você vai pra escola, sua garrafinha, só você pode beber garrafinha de água, o que mais? Toalha, né? Toalha, então são objetos que são de uso pessoal. e o ideal, ó, observe aqui desses objetos, quais deles você costuma usar durante o dia, quantas vezes, né, você costuma usar durante o dia, como a Pró já propôs pra vocês a construção dessa tabela, né? Observe, se você tem usado pouco a sua escova de dente, o ideal é que você passe a usar mais vezes a sua escova de dente, né? Então, se você também tá compartilhando com seus colegas, seus familiares, algum desses objetos aqui que são de uso pessoal, o ideal é que você, ó, evite, né, tá compartilhando pra manter a sua saúde também, tá certo? Então, a Pró agora vai compartilhar com vocês um joguinho só pra gente compartilhar, socializar o que a gente aprendeu hoje, tá certo? a Pró vai girar aqui a roleta e você vai buscar identificar o nome desse objeto, a gente colocou ali na lista e aí você vai tentar escrever o nome dele aí no seu objeto, você vai me dizer quantos tem, quantos aparecem na roleta, tá certo? Deixa pra eu colocar aqui na tela pra vocês. Então, vamos lá, vou girar a roleta, hein? A gente vai colocar o número, né, que tá aparecendo, pronto, isso aqui, ó, é uma escova e um pente. Quantos estão aparecendo aqui na tela, ó, um, dois, né? Você costuma usar a escova de cabelo e o pente quantas vezes no seu dia? Uma vez, duas vezes, quantas vezes, né? A Pró, com o cabelo cacheado, não consegue usar mais de uma vez, né? Depois que lava, só na próxima vez que lavar agora o cabelo. E você usa como? O pente e a escova em seu cabelo? Escrevam aí o número, ó, dois, o nome, tá certo? Vamos para a próxima. Esse aqui, ó, que lembra da aula anterior, a Pró falou, né, sobre os produtos de higiene, é o shampoo, né? Tem um só aqui na tela. Quantas vezes você usa o shampoo, né? Quando você lava o cabelo, você usa, passa uma vez só o shampoo, passa duas vezes, tá certo? Esse é um dos objetos que a gente pode compartilhar, né? Um produto de higiene que a gente pode compartilhar, certo? Vamos para o próximo. Ó, esse aqui, ó, é o creme dental infantil, né? Então, ele também só tem uma aqui na tela. Quantas vezes você usa o creme dental? Então, ó, se você tomou café, depois você tomou café da manhã, escova o dente. Se você lanchou, depois que lanchou, escova o dente. Almoçou, depois escova de novo. Lanchou na tarde, escova mais uma vez. Tomou, né, o café da noite, escova mais uma vez. Então, imagina, seis vezes a Pró contou aqui. Então, vocês têm que ter esse hábito de toda vez que terminar de uma refeição, escovar os dentes, tá bom? E aí, ó, vamos girar mais uma vez. O sabonete, né? Então, em casa, geralmente, as famílias não separam o sabonete, mas se puder separar, é legal, né? Se for na escola, cada criança tem que ter o seu sabonete, tá bom? E também, quantas vezes você toma banho, né, aí na sua casa. Então, pela manhã, quando chega da escola, à noite, três vezes, você toma banho, duas vezes, né? Então, sempre manter esse hábito de tomar banho. E o último, a escova. Vamos ver quantas escovas aparecem aqui, será que a gente consegue contar? Não vai dar para contar, porque cortou. Mas, lembrando que a escova é um dos objetos de uso pessoal que são, ó, não pode realmente compartilhar com ninguém, tá certo? Então, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido essa aula, que vocês fiquem atentos aí na casa de vocês, aos objetos, né? Terem esse cuidado de separar os objetos de uso pessoal, não compartilhá-los, tá bom? E é isso, a gente se vê na próxima aula, um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.